Galera, a gente chegou no último andar. Nossa, quanto bicho! Quanto bicho! Meu Deus! Quanto bicho eu vou ter que usar a magia de voo, cara. Fala aí, galera. Começando aqui mais um vídeo. E aqui, quem fala é o Nerd, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série com o Moz, galera. Isso mesmo, como prometido, galera. Hoje, iremos ir na Dungeon dos Desafios, galera. Porque eu quero a minha Royal Guardian's Lord, galera. Pra quem não sabe, a Dungeon dos Desafios fica na One Stable Dimension. Deixa eu ver se tá assim. É One Stable Dimension. Eu acho que é instável, dimensão instável, algo do tipo. E lá tem uma Dungeon que é chamada Dungeon dos Desafios e que é onde você expandar é possível encontrar a Royal Guardian's Armor e a Royal Guardian's Lord. Vocês já podem tá percebendo aqui, ó. Deixa eu ativar aqui os Spawners. que temos aqui agora a The King aqui, né, galera. The King, não é? The Cream. Isso mesmo, galera. O Modpack vai sofrer atualização aí. Em breve aí, quando vocês forem mexer, vai aparecer pra atualizar o Modpack aí. Porque eu adicionei alguns mods novos. Entre eles, já temos aqui a... Como eu tô de mudança ainda, né, galera? Não tem nada novo. Temos aqui já o nosso item aqui. Bem legal, mas bem legal mesmo. E antes da gente ir pra nossa Dungeon dos Desafios, eu vou voar lá em cima pra eu mostrar pra vocês a Sala dos Aventureiros, galera. Temos aqui as nossas partículasinhas aqui, bem maneirinhas. Deixa eu guardar isso aqui. Bem daorinhas. E é o seguinte, galera. Hoje já vamos ter o nosso primeiro aventureiro a ter o nome colocado aqui na nossa Sala dos Aventureiros. Bom, galera. O primeiro nick a ser colocado aqui vai ser do Daniel. E o nick dele é Dani Doido, galera. Então, ele pediu. Ele foi o primeiro a pedir. Então, vai ser o nosso primeiro aventureiro aqui, galera. É... Vou botar aqui, porque... Como ele foi o primeiro, cara. Eu quero dar essa moralzinha pra ele. E aí, já tem formiga me batendo ali. Primeiro. E o nome dele, o nick Dani Doido. Eu acho que é assim. Deixa eu ver. É, assim, Dani Doido. Vou deixar assim. É... E foi o nosso primeiro aventureiro. Lembrando, galera, que... Ai, Feliza. Sai. Lembrando que pra você que quiser ter o seu nick aqui também, basta comentar aí... Opa. Basta deixar aí nos comentários o seu nick. E eu vou estar colocando ele aqui na Sala dos Aventureiros. Essas partículasinhas aqui, galera. Um e um outro vídeo, eu mostro como é que foi que eu fiz pra eu colocar elas aqui com o Iris Magical. É... Outra coisa que eu também não falei foi da porta ali, né? Essa porta aqui, de um bloco invisível aqui. Ele é bem legal também. Mas, vamos largar de conversa fiada e vamos para a dimensão lá. Suprema, galera. Tô muito nervoso. Formiga, me leve para a dimensão que eu quero ir. E... Chegamos, galera. Tá travando um pouco. Um pouco não. Tô travando muito. Eu acho que deve ser coisa do Sérvia mesmo. Mas... Ai, galera. Tô com muito medo. Deixa eu comer aqui. Dizem que é no sexto andar. Mas o sexto andar não é, tipo, o sexto andar de cima. É assim, tipo, de cima pra baixo. Então... Vou aproveitar que tá de manhã aqui, né? Vou tentar ir pelas árvores aqui. Que vai ajudar pra caramba se eu for aqui por cima das árvores. Fica bastante esperto. Em caso de mobs. É... Vou comer uma maçãzinha dourada. E... O segredo, galera. Vocês recomendaram eu subir quebrando os spawners pra não ter mais serviço depois. Então... Vai ser isso que eu vou fazer, galera. Sai, seus troços. Eu vou aproveitar o máximo de velocidade que eu puder aqui, galera. Pra eu quebrar esses troços aqui primeiro. A picareta é bom que ela... Opa. Travou, travou. Travou. Ai. A picareta é bom que ela dá um dano bom. Então eu tenho tempo suficiente pra poder quebrar esses troços aqui. Antes de... Eles spawnarem. E fora que ela dá um danozinho. E até ajuda pra caramba. É... Opa. Tá travando, galera. Acho que é porque esse spawner também contínuo de mobs. Também atrapalha um pouco o próprio servidor e o próprio jogo, galera. Cara... Gente, vocês não estão entendendo o tanto que eu sonhei. Se eu conseguir pegar essa Big Bertha nesse vídeo, que eu acho bem difícil. Eu vou ficar muito feliz, cara. Não sei não. Eu tava sonhando com essa armadura. Então agora eu acho que a gente tem que subir, né? Cara, eu tava sonhando com essa armadura de uma forma que vocês não estão entendendo. Agora... Agora vem... 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 Vem essas latas. Sai! Sai! Essas latas malditas! Eu quero... Quero cavar, cavar. Quero... Quero meteoro do Oris Magico aqui, cara. Olha o cubinho aqui. Os rotadores. Ai, cara. Tá easy, tá easy, tá easy. Eu sou pro... Eu sou pro em conseguir pegar Big Bertha. É Big Bertha não. É Royal Guardian Sword. Outra coisa que vocês me disseram, galera, que eu não sabia é que nessa dungeon aqui, junto com a Royal, e a... Royal Armor, e a Royal... Sword. Temos também a... Como é o nome que eu me esqueci. Temos também o The Prince, galera. Eu não sabia que o The Prince era ali. Eu pensei que o The Prince só tinha como conseguir ele matando o The King. E temos lag no momento atrapalhando a partida. Cadê a subidinha? Vamos subir. Opa, eu não posso cair. Bom, até agora tá easy, galera. Até agora tá easy, galera. Até agora tá easy. Não vi dificuldade nenhuma. Não sei se é porque a armadura tá muito OP também, cara. Essa armadura tá muito OP. Serão. Aquela coisa de encantamento, eu botei pra... Eita, não tá tão, 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 tão easy, mas não. Tem que comer um troço aqui pra poder ajudar. E... Cara, eu odeio esses rotadores. É sério. Eles ficam esses barulhinhos de lata na orelha da gente. Vai desculpando aí, galera, se o áudio estiver alto, que com certeza vai estar... Não, não, derruba não, derruba não, derruba não, derruba não, derruba não, maldito! Não! 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 Não derruba, cara. Não derruba, você... Não é uma coisa burra você ficar me derrubando, sabe? Caramba, me derrubou, filho da mãe. Cadê a escada, velho? Quebrou a escada também. Agora eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tá easy, galera, mas o problema é... A armadura é boa, a picareta é boa. Até agora eu ainda nem precisei pegar a Bimberta. O problema é o seguinte. Essa zoada que te deixa muito bugado. Se atrapalha pra car... Oxe, 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 oxe. Veneno, jovens. Ah, velho, eu caí daqui. Eu pensei que eu já estava em outra área. E se eu... Eu vou tentar segurar no shift, galera. Acho que o shift vai ajudar um pouco. É bom a gente bater com a picareta, porque ela dá um danozinho legal. E... E eu também não preciso ficar trocando de item. Para eu conseguir quebrar os spawns. Ai, galera. Esse já está chato. Aqui do lado de fora, imagina lá dentro, velho. Não, não. O cara não, o cara não. Lá dentro, cara. Eu estou vendo que vai ser osso lá dentro. Mas... Mas... Eu trouxe a Bimberta. Porque a Bimberta é o seguinte. Quando o cara não gosta de brincar, ele usa a Bimberta. Sabe aquele cara que não sabe brincar? É o cara que gosta de usar a Bimberta. Por isso que eu estou indo só com a picareta. Trouxe outros itens aqui também, galera. Vou mostrar para vocês. Só que eu acho que não vai ser necessário esses itens. Eu... Eu... Eu esperava algo mais difícil, mas até que está meio easy. Eu... Opa! Sai, troço! Cara, será que foi porque eu disse que estava... Estava easy que está dando essas merda aqui agora? Tira a cara daqui, mano. Que tem um bicho botando a cara aqui no meio. Tira a cara daqui, meu irmão. Droga, não vai dar por aqui. Eu vou ter que dar a volta. E o lag... O lag... O lag é... O meu companheiro de guerra que só sabe atrapalhar, né, velho. Não, não. Não derruba 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 não. Não cheguei aqui, velho. Sai, caramba! Não derruba. Não derruba eu depois de chegar aqui, ó. Nossa, velho. Mortas. A morta... A morta é paia, velho. A morta é paia. Sai, troço. Sai, troço. Sai, troço. Nossa, velho. Quanto mole. Espera. Eu vou ter que dar uma limpada aqui na área para eu poder... Quebrar os spawn aí, velho. Sai, seu... Moriçoca. Mosquito da Dengue. Mosquito da Aids, velho. Mas sai daqui, miserável. Quebrei, 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 quebrei. Foda-se os outros. Nem aí, por isso. Eita, agora é desmoscidado ainda. Sai, seus crush. Eu quebro tudo, velho. Eu quebro tudo. Eu quebro o bloco. Eu quebro... Badrock, mas não quebro os spawns, velho. Caramba, mano. Tem que dar um jeito. Tem que quebrar isso. O ruim é que eu acabo quebrando o bloco de baixo. Eu tô com medo de cair aqui. É bom que a morta meio que tá brigando com os outros mobs, né? Então, tá me ajudando. Valeu, hein, morta. Só não vem dar uma sacada ali aqui. Senão, você vai contra as leis da regra mortífera. É, vai contra as regras mortíferas. Caramba, velho. Que zoada, velho. Tô fazendo nenhum barulho. Quebra, quebra. Não está ruim nenhum. Não está ruim nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Pronto. Tchau. Olha, tá vendo como é fácil? Ah, tem um mosquito da dentro. Aqui, velho. Eu jurava que ele era de outra cor. Ia falar um mosquito da DengShine aqui. Virou Pokémon agora. O mosquito da DengShine. É raro. Co-diferenciado. Cara, aqui fora tá muito osso, velho. Eu acho que que lá dentro vai ser pior. Apesar de que... Deixa eu ver minhas armaduras. Opa, a botinha quebrou, galera. A botinha quebrou, a botinha quebrou. Por isso que eu tô lento. É, por isso que eu tô lento. Vou ter que pegar outra botinha aqui. Sai, por que eu quero perder meira, cara? Vou pegar outra botinha aqui. Bom, a proteção ainda tá de boa, cara. Opa. Opa, opa, opa. Vamos lá. Agora é um andar das mortas, velho. Agora que a proteção contra a explosão da minha armadura vai fazer... Vai ajudar, velho. Ah, tipo assim, não dá pra quebrar o spawner? Sei que não dá pra quebrar o spawner da morta. Pô, tá me trolando, spawner? Bate, bate, esse troço. Explode. Explode não. Por isso que eu disse era pior, velho. Caramba, velho. Vamos lá, não me deixa na mão, não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quebra. Quebra. E o lag tá atrapalhando, velho. Pra caramba. Foi bom eu não ter feito o maçã de ultimate, cara. Foi bom. Porque ela dá um daninho. Como... Eu tinha que contar só que... Cara, não é tão impossível. Não, não. Eu tô achando easy. Eu tô achando easy. Tá muito easy. Tá muito easy. Tá muito easy. Tá muito easy. Não tá tão difícil, não. Mentira. Tá muito difícil, sim, cara. Principalmente a tensão com o cara filho com medo de morrer. Morre, morre. Não! Caramba. Caramba, bolostar. Caramba, que burro. Isso não é que duro, cara. Isso não é que duro. Eu me auto-decolei, velho. Sai, bolostar. Sai. Não. Cuidado. Seu ane. Galera, a gente chegou no último andar. Galera, a gente chegou no último andar. Nossa, quanto bicho. Quanto bicho. Meu Deus. Quanto bicho. Eu vou ter que usar a magia de voo, cara. Quanto bicho. Quebra, 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 quebra. Tinha um spawn de pouco aqui, velho. Simplesmente eu tinha um spawn de pouco. Sai. Morta, miserável. Ai, bom, galera. Conseguimos chegar aqui em cima, velho. Então, galera, tá lagando pra caramba. Tá escuro. Eu acho que não vai ser bom descer lá embaixo. E se eu não me engano, sim, galera. Já vai ser aquelas minhocas malditas que roubam itens. E pro vídeo não ficar muito longo e não muito cansativo pra vocês, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar com esse vídeo por aqui. A gente continua no episódio que vem, galera. Então é isso. Deixa aí seu like, seu favorito. Se você quiser ver o próximo episódio. Então é isso. Falou, valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.